Abraão, nossa Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 14. E leamos os três primeiros versículos. Leamos a uma voz este belo texto da palavra de Deus, palavras de Cristo. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, se fôssemos pintar um quadro que expresse o sentimento que invade o homem moderno em nossos dias, especialmente em nossa pátria, certamente teríamos que colocar algo que indicasse o medo, a ansiedade, a angústia, a desesperança. Sem dúvida, com tanta violência, perversidade e insegurança que se acumulam diante de nós, o sentimento sempre é de temor, é de angústia. Não apenas olhando o cenário que nos cerca, não apenas sentindo os desequilíbrios que caracterizam a nossa pátria, mas também nos próprios lares, quantas coisas machucam o nosso coração nos trazem dores e nos sentimos muitas vezes sem condições de enfrentar, de resolver, de superar, de vencer dificuldades que estão diante de nós como montanhas intransponíveis. Este é o quadro dos nossos dias e sempre foi o quadro da humanidade. e neste clima na experiência pessoal dos discípulos de Cristo, Cristo traz uma mensagem de conforto, de consolo, de consolo, de ajuda, a fim de que houvesse a começar da sua igreja apostólica expressa nos doze e toda a sua igreja através dos séculos pudesse se beneficiar desta âncora que é a palavra confortadora de Cristo. Cristo atento às necessidades dos seus discípulos naquela hora crucial em que ele se aproximava da cruz. Percebe também esta hora crucial que nós vivemos, que a igreja vive. Agora, consolados pela cruz de Cristo que nos salva, mas muitas vezes sofrendo as angústias da nossa própria cruz nos dias em que vivemos. Cristo percebe isto e ouvimos aquelas mesmas palavras que ele pronunciou aos seus discípulos. A sua voz nos chega como um eco que ressoa há dois milênios. E é bom que hoje, como presente geração, ouçamos aquelas mesmas palavras de conforto e ânimo que seus discípulos ouviram dos seus próprios lábios. não se turbe o vosso coração. O coração turbado, meus irmãos, desorganiza a própria vida. Os ideais caem por terra. A paz desaparece. a ansiedade chega, o medo toma conta de todos. Com o coração turbado, inquieto, com a alma aflita, aquelas coisas que nos poderiam fazer bem desaparecem. e Cristo sabe disto e olha para os seus discípulos temerosos com medo. Os conflitos em torno de Cristo estavam crescendo e naquele possível desequilíbrio. Cristo diz não se turbe o vosso coração. As palavras de Cristo continuam, meus irmãos, nas horas de ansiedade, nas horas de dores, nas horas de medo, nas horas de conflitos, nas perspectivas nubladas da nossa pátria. Qualquer jornal que se ouça nos deprime ou que se leia. Cristo ainda diz não se turbe o vosso coração. Não se abata a vossa alma. Mas, ao mesmo tempo que Cristo traz esta palavra para os seus discípulos ansiosos, nos animando e nos aconselhando uma tranquilidade e uma paz em meio à guerra, porque a paz num ambiente sereno, tranquilo e bom não é paz, é enganosa, mas a verdadeira paz é em meio ao conflito. nos animando com estas palavras, Ele dá receita. Ele nos oferece os meios para que em tempo de luta, em tempo de dor, em tempo de sofrimento, nosso coração não se perturbe, a nossa vida não se desorganize, as esperanças não fujam. E a primeira parte desta receita é credes em Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele não está mandando crer em Deus, Ele está dizendo que nós cremos em Deus. Cristo está dizendo que há um Deus que agiu no passado e que mostrou o seu cuidado paternal várias vezes. O seu povo foi preservado, as suas promessas foram e estão sendo cumpridas. A fé que foi depositada no Deus eterno e infalível foi comprovada, foi honrada pelo próprio Deus. E Cristo ali era o cumprimento da promessa de Deus. Para Cristo e para os apóstolos crer em Deus era um fato. não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Vocês têm uma base, vocês têm uma força interior, vocês têm uma fé bem canalizada para o Supremo Senhor dos céus e da terra. credes em Deus. E a primeira parte da receita, a segunda, crede também em mim. Meus irmãos, credes em Deus é uma afirmação que comprova que eles estão preparados para uma nova dimensão. A fé em Deus caracteriza no coração dos discípulos aterrorizados que eles já têm uma base para uma nova dimensão, para uma nova aliança. Por isso é que Cristo descrede também em mim. Este Deus, meus irmãos, que agiu no passado, é uma real experiência agora no presente em Cristo Jesus. Cristo revela este Deus. Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é a revelação de Deus no presente. Eu só posso notar, irmãos, eu só posso crer verdadeiramente em Deus, só posso crer realmente em Deus hoje se crer em Cristo. Pois é Cristo quem me mostra Deus, quem me fala de Deus, quem me revela Deus. Deus sem Cristo é inacessível. está escondido no céu distante. É por Cristo que eu chego a Ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Não é suficiente hoje simplesmente a fé em Deus. credes em Deus, crede também em mim. Porque depois da cruz, depois do cumprimento da promessa divina de que o Messias haveria de vir, agora qualquer negócio com Deus é através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Qualquer religião, qualquer seita que desconheça Cristo como divino, como Deus humanizado, como Deus revelado, é inócuo. Jamais pode nos levar à presença de Deus. e eu fico impressionado como aceita testemunhas de Jeová se arrogam dizendo que são testemunhas de Deus e marginalizam filho de Deus, que é o único caminho para Deus. não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Cristo se interpõe entre nós e Deus e ninguém que não passar por Cristo chegará a Deus. ninguém. Daí percebermos a realidade de Cristo, o valor do Senhor Jesus e daí Ele mesmo dizer eu sou o caminho, não um, mas o artigo definido a base para que o nosso coração não se turbe nos conflitos, nas emergências do momento é crer em Deus. Primeiro passo, segundo, crer em Cristo, crede também em mim. Mas Cristo ainda nos dá uma outra informação que se torna receita para que o nosso coração não se turbe. Há moradas na casa de meu pai e eu vou vos preparar lugar. O que nos dá força, meus irmãos, para que não sejamos submersos sufocados pelo consumismo, pelo desejo de ter, pelo anelo que o paraíso seja aqui na terra, com os eventuais recursos que Deus nos dá, porque isto será uma base flácida, sem fundamento, ele nos mostra uma extensão de onde estamos para um outro lugar. Não ficarei aqui. O meu lugar não é aqui. ele vai preparar um lugar para mim nas moradas celestiais. Se o meu coração estiver aqui, vai se turbar. Não temos esperança, mas se o meu coração estiver nas moradas que ele prometeu preparar, eu tenho condição de vencer as dificuldades. Ele vai preparar um lugar para mim nas moradas celestiais. Por isso, eu tenho forças para vencer e deixar meu coração livre de perturbações. de ansiedades. Meus irmãos, o sofredor, o desditado, o triste, o sem lugar ou o verdadeiro sem terra poderia dizer alguém para mim prepara um lugar onde viverei eternamente. Isto combina com toda a teologia do Velho Testamento e a escatologia da Bíblia. A cidade eterna, a presença permanente do Senhor Jesus. mas ainda é uma base para que o nosso coração não se perturbe esta última promessa. Voltarei e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também. então o assunto da aflição da perturbação encerra aqui. O Senhor faz esta promessa e isto é esperança além das fronteiras humanas esperança de dias melhores não para nos tirar do fragor da luta presente mas para que não percamos a paz nas tempestades e tribulações da vida e não coloquemos toda a nossa vida e o nosso coração nas coisas terrenas. Mas que enfrentemos ainda que seja um presente de dor de aflições sem que o nosso coração seja turbado ou atemorizado. Meus irmãos firmes com Cristo enfrentemos os momentos difíceis em que vivemos quer seja o nosso lar quer seja na nossa pátria quer seja na sociedade humana levemos e vivamos a mensagem confortadora de Cristo aos seus apóstolos porque ela também se dirige a nós que somos igreja apostólica não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu volutaria dito pois vou preparar vos o lugar e quando for e vos preparar lugar voltarei e vos levarei para mim mesmo porque para que aonde eu estou é o eterno presente estejais vós também amém o Amém.